Magi, molinho de meio coro de dedo Mme amortizade a pensé que l'on a des vies de mails C'est une des problèmes D'accord, si elle y'a amorti, elle sera bien Donc bien Quelle est la vies de mails ? Moi je ne sais pas si elle est en train de se marquer Pourquoi la vies de mails ? C'est bien Je le ferai pour la vies de mails Donc bien E aí? Eu te averei. Se você vai vir à casa, você vai vir aqui. Ah, bom? Você vai vir aqui? Eu vou vir aqui. Eles vão vir aqui. Eles vão vir aqui. Sejam bem. Ok. Sejam bem. Obrigado. Ok. Tchau, bisous. Tchau. 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 Enchalá! O bebê é! É muito bom! Fala, é muito bom! Fala, você vai lá? Quê? Quê que eu vou? Com um bom! Com um bom! É muito bom! Adia! Fiquei! 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 Vamos a ver. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É isso mesmo mesmo? Vamos lá. É só que você pode ver. Aqui não é só. Isso é só que é isso. É isso que nós vamos lá. Porque quando a gente vir aqui, vamos lá. Vamos lá. Antes de ver que ela vai lá. Antes de ver que você vai lá. Mas. Você tem que me amarrar. Eu vou te dar uma hora. Eu vou te dar uma hora. E o tempo. Não vai dar o seu enteiro e o seu bia. Aitia Farma, você tem duas coisas para fazer isso. Aitia Ler. Bismillah. Você está bem gostando de fazer isso. Tudo bem gostando de fazer isso. Não sei se que você sabe que você está gostando de fazer isso. Só que eu faço isso. Ele, ele, eu queria que você vá aqui e ir embora. Eu vou falar muito bem. Então, meu filho, me deixou de me dar uma mãe. Eu não me importo. Não me importe mais não me importe. E tudo o que eu faço? Isso é melhor. Eu quero que eu goste de me dar. Que nos caras? Eu quero que você goste de me dar. Que você goste de me dar. Porque o que eu faço é uma coisa que eu fiz. Ela vai para o Senhor. Eu vou te dar ajuda para ela. Eu não posso te dar ajuda. Eu tenho um abraço de uma barata, eu não sei que eu vou te dar ajuda. Se liga, se liga e se liga, se liga e se liga. Não é meu e não vou te dar. Você não vai te dar. Passem e vôrta-nos, eu não vou te dar conta. Então, ninguém vai falar sobre isso. Isso não é muito feliz. Maschallah fatabarfakallah... Eu vou dizer que você quer dizer que você quer dizer. Porque você quer dizer que você quer dizer que você quer dizer. É porque eu não vou deixar ele aqui. Ele não vai deixar ele aqui. Se ele vira, se não me derrubar, ela vai me levar. Ele está ficando assim. Ele está ficando no chão, ninguém vai sair. Vamos lá. Eu sou eu. Eu vou falar com você. O que eu vou falar com o bebê? Eu vou falar com você. O que é bebê? Você vai lá? O filho? O bebê tem 4 meses. 6 meses depois nós vamos lá. O que é? Vou fazer isso. Vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Hoje eu vou fazer o poisson brisé. Você sabe que o poisson brisé é a base de manioc. E é muito digerente. Então vamos lá. Vou fazer o poisson brisé, cani, cani, persil. E um pouco de manioc. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer isso. E o limão. Vou fazer isso. Vou fazer isso. Vou fazer o poivrão. Falei, tomate, manioc. Vou fazer isso. 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 Vou colocar o salão para a marina. Fica muito bom. Obrigado.